Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre as mudanças no Programa Nacional do Livro Didático e sobre as novas adesões do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. O ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu deputados para discutir o novo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Parlamentares da Comissão de Educação da Câmara Federal tiraram dúvidas e fizeram sugestões para aprimorar o texto da medida provisória que vai a plenário. O novo FIES começa no ano que vem com três modalidades e 310 mil vagas. Desse total, 100 mil serão ofertadas a juros zero para estudantes com renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. Entre as preocupações dos parlamentares está a viabilização de recursos para manter o financiamento estudantil. O novo Fundo de Financiamento Estudantil foi tema de reunião entre o ministro Mendonça Filho e parlamentares da Subcomissão Especial do FIES, criada para tratar do programa na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Durante o encontro, na sede do MEC, os deputados esclareceram dúvidas e fizeram pedidos de inclusão no texto da medida provisória, que será votado no plenário da Câmara. O ministro da Educação afirmou que acredita no diálogo para aprimorar e modernizar o FIES. Eu tenho certeza que o que vai sair do Congresso vai ser um texto legitimado, robusto e que signifique um FIES protetor dos estudantes que mais precisam e que sonham e querem ingressar em uma universidade ou em uma faculdade privada. O deputado Caio Nárcio, presidente da Comissão de Educação, avaliou que a disposição do MEC em discutir o novo modelo de financiamento é positiva para a continuidade do programa. Com os aprimoramentos parlamentares, a gente poder beneficiar os alunos, que é os que realmente precisam de ter esse benefício continuado, e poder auxiliar o governo a tornar um programa que é tão bom, sustentável, para poder perenizar para as próximas gerações. Maior participação da comunidade educacional e avanços pedagógicos. Essas são as principais mudanças no Programa Nacional do Livro Didático. São novidades no processo de compra e distribuição de material voltado para a educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental. O controle sobre a aquisição das obras também foi aprimorado. O Programa Nacional do Livro Didático terá mudanças. Um decreto editado pelo governo federal determina maior controle sobre a avaliação pedagógica dos materiais distribuídos a alunos e professores da educação básica pública. A análise das obras, por exemplo, antes feita apenas por professores universitários, será ampliada a estados e municípios e poderá ter a participação dos profissionais da educação básica, além de outros especialistas. A exigência será uma titulação mínima de mestrado. O processo está sendo migrado de algo exclusivo com universidades para um processo mais amplo, com participação de professores das universidades, mas também fortalecendo a participação de professores da educação básica, que são fundamentais, são os usuários, junto com os alunos, que utilizam no dia a dia e conseguem fazer uma avaliação sob uma perspectiva diferente e provavelmente melhor, ajudando a aprimorar o próprio programa. O decreto também altera o ciclo do Programa Nacional do Livro Didático, o tempo em que a escola utiliza o material. Antes era de três anos, agora serão quatro. O documento define ainda outras modificações que devem aprimorar não só a qualidade das obras, mas também o processo de aprendizagem dos alunos. Pela primeira vez, todos os livros do primeiro a quinto ano serão consumíveis, ou seja, eles não precisarão retornar, eles ficam com o aluno ao final do ano. E isso traz uma autonomia maior para o aluno diante do livro, que vai poder usar da melhor maneira na sala de aula com o professor, rabiscando, fazendo suas anotações, tendo o sentimento de pertencimento, que é fundamental para um aluno do quarto e quinto ano que não tinha essa possibilidade. E temos outros avanços, como a primeira vez que vamos ter um livro para o professor de educação infantil, o livro do professor para os professores de educação física do primeiro a quinto ano também é uma novidade, e os livros para desenvolvimento de projetos integradores. A gente sempre fala muito na educação da necessidade de trabalhar transversalmente os componentes curriculares com os temas integradores, e agora nós teremos um livro para apoiar o professor e os alunos a respeito e como fazer isso no primeiro ou quinto ano. O próximo passo agora é a publicação do edital, que determina essas mudanças. E o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa está aberto para novas adesões. Este ano, a principal inovação é a de unir Estado e município para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes. O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, entra em um novo ciclo de adesões que segue até 11 de agosto. Essa adesão deve ser feita pelos Estados e os municípios para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. Para participar do PNAIC, os estados e municípios devem fazer a adesão por meio do plano de ações articuladas. A Portaria 826 vem trazer um diferencial no sentido de fortalecer as estruturas de gestão. Então, a gente está fortalecendo as estruturas estaduais e municipais para que eles possam acompanhar o trabalho dentro do seu município. A principal novidade é num direcionamento maior nos processos pedagógicos e da atuação dos coordenadores junto aos modelos educacionais de cada município. O principal objetivo é fortalecer os processos de avaliação, de monitoramento e de intervenção pedagógico. Dados do Sistema de Informação ao Cidadão revelam que, em 2013, 5.276 municípios aderiram ao pacto. E esse número aumentou para 5.489 em 2014. O aumento das adesões em 2015 e 2016 foram para os números de professores capacitados. No ano passado, já eram 13.198 professores alfabetizadores. Para que as atividades formativas cheguem à sala de aula, o PNAIC trabalha com um eixo importante, respeitar as necessidades de todos os municípios e da rede estadual de ensino. Quando o secretário faz adesão, ele indica um coordenador do seu município. Então, o próximo passo é que esses coordenadores cadastrem as suas equipes, seus professores, seus formadores, toda a sua equipe. E aí nós vamos chamar para reuniões aqui no MEC, os coordenadores de cada estado, dos municípios. Vamos sentar e vamos definir a estratégia de formação daqui para frente. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho